Diego e Vitor Hugo no festejo a responsabilidade da abertura tem uma multidão de gente esperando vocês Rapaz, a gente tá feliz demais, viu? Tá aqui pela segunda vez e ver essa multidão aí esperando Não só nós, né? Mas todos os artistas que tá aí no presente, aí nesse evento aí Então a gente tá muito feliz, viu? Friozinho na barriga de ser o primeiro É sempre um friozinho na barriga, né? Sempre dá, né? Ontem passado a gente esteve aqui também, primeiro artista da noite Então esse ano voltando também Então frio na barriga toma conta sempre Com sucesso, meninos, vou liberá-los porque tem uma galera esperando vocês Vamos embora, obrigado